Retornando a item 15, processo 48.520.35.2012.11. Autorização para fornecimento de energia elétrica ao consumidor BASF-SA pelo produtor independente denominado Braskem-SA por meio de linha exclusiva de interesse restrito. Diretor-relator, doutor Divaldo Santana, informe que há pedido de sustentação oral. Em 29 de 3 de 2002, a Braskem solicitou autorização específica das instalações de interesse exclusivo que serão utilizadas para fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora BASF-SA. A SCT analisou o pleito e emitiu a nota técnica 141, concluindo pelo seu acolhimento. A Procuradoria-Geral concluiu que a minuto de resolução apresentada pela SCT atende aos requisitos legais e está em condições de ser apreciada pela diretoria. Em 07.05.2012, processo feiamente distribuído. Em 14 de 5, recebi as interessadas em reunião. E em 23 de 5 de 2012, recebi a Coelba. Em 15 de 6 de 2002, a Coelba protocolou uma manifestação em que requer o indiferimento do pleito da Braskem. Alegou, resumidamente, que caso se admitisse que a Braskem puder distribuir ou transmitir a energia que produz por força de auto-autorizativo, o instrumento adequado para tanto seria a autógrafa de concessão ou permissão. Da autorização, fere o monopólio natural. Existe em questionável necessidade de a Braskem passar a recolher os encargos setoriais pela comercialização e entrega da energia a consumidor final. 4. Se faz necessário conhecer os montantes de energia contratados, não só pela BAS, mas por todos os consumidores junto à Braskem. O autor direito que a ANEL conferiu a Braskem no caso da Colômbia e agora pretende estender para o caso da BAS, entendido como prerrogativo especial do produtor independente, não inclui o repasse de energia comprada junto ao Sistema Interligado Nacional. que seja procedido antes da autorização, análise quanto à capacidade de atendimento com a energia elétrica e vapor produzidos pelo produtor independente, não só pela BAS, como também aos demais consumidores atendidos pela Braskem no Polo. É o relatório. A sustentação Rauce é feita pelo Dr. Fabiano da Rosa Carvalho, representante da Coelba. Muito boa tarde. Eu gostaria de rapidamente fazer uma... tecer aqui umas considerações. Esse é um fornecimento pela Braskem, que inclui não só a comercialização de energia, mas também o transporte. Daí o pedido de autorização para construir uma linha que vai conectar o produtor independente diretamente ao consumidor final, no caso, a BASF. O que a gente tem conhecimento é o segundo processo de autorização, junto à ANEL, para esse tipo de fornecimento, comercialização mais transporte. O primeiro foi o da Colúmbia, que foi fruto até de uma denúncia por parte da Coelba e acabou, no final, havendo a autorização para o fornecimento à Colúmbia, também pela Braskem, da mesma forma, incluindo o transporte, a título de regularização. Mas a gente tem conhecimento de vários outros consumidores, inclusive a própria BASF já possuía fornecimento pela Braskem, mas era bem baixa, era da ordem de menos de 1 MB. E esse novo fornecimento é muito grande, são 40 MB de demanda máxima e de demanda média, pelos dados que estão no processo, 27. Então, realmente, é um incremento substancial. Então, é uma planta nova da BASF, com outros produtos, então, não dá para se dizer que é uma simples ampliação do fornecimento já existente. A nossa preocupação de fundo é uma questão que a gente não obteve êxito até então no convencimento da ANEL, é de que o direito do produtor independente, ele seria restrito à comercialização. De fato, existem prerrogativas explícitas na lei que criou a figura do produtor independente, e uma delas, inclusive, sem aquela limitação dos artigos 15 e 16, que define os consumidores livres, no caso dele fornecer, além da energia elétrica a vapor, ou outro, o calor de processo, necessariamente oriundo de cogeração. Então, no nosso entendimento, não incluiria o transporte. Esse transporte é feito por rede, atravessando vias públicas, e entre pessoas jurídicas distintas. Então, não é autoprodução. Claramente, inclusive, nesse processo, foi entregue o contrato de comercialização. Então, existe, efetivamente, a comercialização, e existe o transporte, mas não aquele transporte tradicional que o produtor independente faz para chegar até a rede básica, ou até a rede de distribuição local, que é, tradicionalmente, uma rede de uso exclusivo, de interesse restrito. Então, o nosso entendimento é divergente nesse ponto. Mas, no âmbito administrativo, o que a gente alega, e não viu aqui presente, é a questão do, ainda que fosse possível, nós não concordamos, teria que ter todo um regramento. Quer dizer, nós estamos entendendo que isso é uma inovação. Até pouco tempo, não existia, alguns anos atrás, não existia a figura de uma transmissora fornecendo energia. Quer dizer, são esses grandes clientes que se conectam diretamente à rede básica. Isso foi uma inovação e demandou todo um regramento por parte de Anel. Eu vou destacar a questão dos encargos setoriais. Então, antes, as transmissoras não recolhiam encargos setoriais. Hoje, elas recolhem, excepcionalmente, nesses casos que elas são as responsáveis pela entrega final a esses clientes de grande porte. Então, não só as distribuidoras, mas também as transmissoras. E, nesse caso aqui, é uma figura nova, independente da gente concordar ou não. O que a gente está entendendo é que falta esse regramento. Então, o que ocorre efetivamente? É um conjunto grande de consumidores. A gente até não tem informação formal disso, quantos consumidores são, mas é um número muito maior do que dois. Esses clientes, na verdade, a Braskem compra a energia do sistema que está ligada, ela tem um contrato, por exemplo, com a Chesf, está interligada à rede básica, e também produz energia, e essa energia que ela produz seria para comercializar para essas indústrias que ficam num polo. Inclusive, num polo, o vizinho da Basf é cliente da Coelba. Então, quer dizer, é absolutamente misturado. Até, como a gente não conhece, não tem esse poder de fiscalização, não se sabe até que ponto é uma rede ponto a ponto, ou seja, sai do produtor independente para cada indústria, ou se já é efetivamente uma rede de distribuição, do ponto de vista técnico. Então, o que a gente questiona aqui, é que, independentemente de ter ou não o direito, isso no âmbito administrativo já foi entendido pela ANEL, que pode, no caso específico do produtor independente, que fornece vapor, pode, então, é que, no mínimo, seja feito um tratamento, vamos dizer assim, mais completo para a questão. Então, o primeiro aspecto, o balanço de energia, quer dizer, se há uma prerrogativa específica do produtor independente, então, o conjunto de contratos, não só esse da Basf, mas todos os outros, o da Columbia, e os outros que não foram sequer autorizados, tem que ter lastro na capacidade desse produtor independente, porque é uma prerrogativa especial, senão, ele estará operando exatamente como a distribuidora, compra do sistema interligado e repassa, inclusive transportando, não é com o comércio, transportando também. De outro lado, tem que comprovar a entrega de vapor, que é uma das prerrogativas. E a questão dos encargos setoriais, quando o produtor independente Braskem foi autorizado, a própria portaria já explicitava a obrigação de recolhimento dos encargos setoriais. A forma com que se definiu o recolhimento dos encargos foi por uma questão até prática, foi através da tarifa de uso da rede. Ora, ele também tem uma rede associada e essa rede também ela é utilizada, quer dizer, certamente no preço de venda final da Braskem para a Basf ou qualquer outro desses consumidores, está embutido também o transporte. Então, também se pratica o transporte à entrega ao consumidor final. Então, também essa questão do recolhimento dos encargos, que o que acontece é que fica uma situação não competitiva, quer dizer, a COEBA não tem condições e nenhum outro agente que venha a praticar pelas regras convencionais, sem essa prerrogativa especial do que se deu ao PI, ele vai precisar vender com o preço dos encargos porque ele vai recolher os encargos setoriais. Então, é essa preocupação que faz a gente mais uma vez aqui fazer um apelo no sentido e houve essa manifestação, conversamos até com o relator mostrando a nossa preocupação, claro, é dentro da nossa área de concessão e isso pode se alastrar, quer dizer, não tem limite, não tem uma delimitação. Então, resumindo, tem que ver a potência, quer dizer, uma compatibilidade, fora a questão de se tem o direito ou não, teria que ver essa questão da compatibilidade do conjunto de contratos, passar a recolher esses encargos, nós não entendemos porquê, a lei que criou os encargos é muito clara, o fato gerador é a comercialização ao consumidor final, existe também o transporte, a entrega final, a exemplo, da distribuição e da transmissão que também passou a recolher encargo, então, é um, como é que se diz, é uma lacuna na nossa visão, tem essa divergência e fora a divergência confirmada esse entendimento da ANEL de que pode transportar, então teria que regulamentar para estabelecer limites, senão, fica crescendo inclusive com mais poderes do que a própria Coelba dentro da área de concessão, porque nós temos que recolher encargos, temos que apresentar o mercado, isso aqui não é apresentado, qual é o mercado de cada consumidor, isso não tem nem medição, a medição é só agregada. Muito obrigado. Procuradoria. Nos termos do artigo 12 da lei 9.074, o produtor independente pode vender energia para o consumidor de energia elétrica, consumidores de energia elétrica integrantes do complexo industrial, aos quais o produtor independente também forneça vapor oriundo de processo de cogeração. Tem razão, doutor Fabiano, ao sustentar que é uma hipótese nova, que não foi regulamentada ainda pela agência, e a procuradoria também parece oportuna a regulamentação e também ao destacar a divergência, porque este caso em que pese ser novo, não é o primeiro a ser apreciado pelo colegiado, já é um caso bastante discutido por esse colegiado, porque o primeiro precedente é o caso da Brasquimpa Colúmbia, que veio ao colegiado por diversas vezes e até por força de decisões judiciais que provocaram mais de uma reapreciação do assunto e o colegiado firmou o entendimento na linha do que entende também a procuradoria, no sentido de que nessa situação específica prevista na legislação ordinária de complexos industriais ou comerciais que tenha sinergia do processo de cogeração com fornecimento de outros insumos industriais, pode o produtor independente fornecer energia elétrica e inclusive ser autorizado a implantar a rede de interesse restrito da central geradora que ao ver da procuradoria e também já acolhido pelo colegiado encontra fundamento legal no artigo 17 da lei 9074 permissivo e na competência estabelecida por essa agência por força do artigo 3A da lei 942796 de forma que considerando a instrução técnica do caso e a luz dos artigos 23 do decreto 2003 seu inciso 3 e 12 da lei 9074 de 95 inciso 3 também e artigo 17 da lei 9074 e 3A da 942796 a procuradoria não vê óbice jurídico a autorização pleiteada do voto tem as as devidas explicações e no o que não tiver em função da sustentação oral eu faço agora e se necessário complemento no voto mas acho que já está tudo escrito em 15 de 12 de 2009 meio de despacho 4673 foi estabelecido que a implantação de nova linha de distribuição de energia elétrica pela Braskem S.A. a indústria localizada no complexo petroquímico de Camassari fica condicionada a autorização prévia da ANEL devendo ser comprovada dentro de outras coisas mas como condição imprescindível sua integração na cadeia produtiva do complexo tal decisão foi tomada no nome dos processos registrados que trata de pedidos feitos pela COELBA envolvendo a Braskem em atividades praticadas por essa no polo petroquímico de Camassari conforme citado pela SCT na nota técnica 141-2012 a Braskem apresentou dois contratos de fornecimento de utilidades a BASP assinados em 8 de 8 de 2011 contratos de fornecimento de vapor 42 kg por centímetro quadrado água clarificada água desmineralizada água potável ar de instrumento ar de serviço e energia elétrica na tensão de 69 KV e contratos de fornecimento de propeno químico assim além de energia elétrica a Braskem fornecerá a BASP outras utilidades mostrando que a conexão pode ser caracterizada como parte de um complexo integrado de fornecimento de utilidades em matéria-prima para a fabricação dos produtos finais da BASP conforme estabelecido no inciso 3 do artigo 23 do decreto 2396 dessa forma fica atendido o disposto do inciso 2 do despacho 4.673 de 2009 citado no sexto parágrafo deste voto aqui um detalhe importante a sustentação oral depois eu vou falar sobre o caso dos encargos mas além do encargo o questionamento é quanto a Braskem como produtor independente está comprando energia da rede para atender o complexo industrial além do decreto a ANEL já tinha uma regulamentação anterior da lei 10.848 que permitia ao produtor independente comprar energia para suprir o seu lastro e para revender porque senão ele estaria em situação diferente dos demais porque se ele não tivesse lastro ele não poderia comprar energia e o decreto 5.163 ao regulamentar a lei 10.848 aí nos artigos 4º, 5º e 6º deixou isso mais claro ao definir o que é lastro é a energia comprada somada a energia que gera somada aos contratos de compra e lá o decreto não discrimina se é o produtor independente aquele puro clássico ou o produtor independente que também é objeto de um polo industrial então eu acho que esse aspecto de que se ele pode ou não comprar para atender o polo isso acho que está claro agora o caso dos encargos eu falo mais adiante a Braskem também apresentou também o projeto base da instalação de interesse restrito a ser construído para fornecimento exclusivo de energia elétrica a base cabe destacar ainda conforme a apresentação feita pela base na reunião realizada em 14 de 5 de 2002 que o fornecimento de energia elétrica e utilidades pela Braskem a base já é feito desde 1979 e que o presente pleito trata da construção de nova unidade no polo de camassaria em lugar do anterior onde haverá incremento do consumo de utilidades e energia na verdade eles tiveram que derrubar toda a planta anterior e fazer uma nova desse modo a SCT propôs a expedição de resolução que autoriza a Braskem S.A. o fornecimento de energia elétrica por meio de sua instalação de interesse restrito a base pelos documentos que constam do processo eu não tive como duvidar que essa instalação que liga a base é uma instalação direta em relação a manifestação da COEB na sexta-feira passada isso porque o processo eu tenho que alterar isso aqui isso era se a reunião tivesse sido na semana passada isso foi logo depois da reunião com ela cabe comentar que a maioria das questões suscitadas foram amplamente debatidas no âmbito dos processos aí listados que tratam de pedidos feitos pela COEB envolvendo a Braskem em atividades praticadas por essa no polo petroquímico maçaria questão de recolhimento de encargos setoriais está sendo tratada em outro processo de número aí listado também de minha relatoria aberta em cumprimento a decisão da diretoria para verificar especificamente a alegação da COEB que também teve oportunidade de apresentação de apresentar sua manifestação tal processo encontra-se na procuradoria geral para análise jurídica esse processo foi a mim distribuído tem uma nota técnica da SRE que diz que não vislumbrou qualquer motivo para achar que os encargos não estão sendo recolhidos mas ao mesmo tempo a SRE recomenda que o processo seja encaminhado para a procuradoria fiz isso e a procuradoria está debruçada no tema e depois disso esse caso distal não sendo recolhidos em cargo que todos recordam até porque tem contrato de compra de energia o processo vai ser trazido para a diretoria não só para o caso anterior que é o objeto da demanda feita aprovada pela diretoria por solicitação do doutor Romeu quando do seu voto como esses outros casos nesse caso específico da BASP mesmo não sendo obrigada a COELBA ser ouvida eu telefonei para o próprio doutor Fabiano para dizer que tinha esse processo que era bom ele dá uma olhada porque eu gosto da transparência total no caso que ele fez pediu reunião e se manifestou também nesse processo embora não tivesse sido ministrado pela SGE porque eu não solicitei mas fiz questão de avisar para ele e estou dizendo isso aqui agora de público passo então lá para o dispositivo diante do exposto considerando que consta do processo 485000020352012 traço 11 voto pela aprovação de resolução autorizativa na forma da minuta anexa que autoriza a Brasquense a fornecer energia elétrica abaixo por meio da sua instalação exclusiva de interesse restrito é o voto ok discussão naquela deliberação atrás você colocou aqui que a gente terminou para ver questão de encargo o pessoal não fechou foi o processo ainda outra dúvida em votação voto com o relator também voto com o relator a gente decidiu pela aprovação de resolução autorizativa na forma da minuta anexa que autoriza a Brasquense a energia elétrica abaixo por meio de sua instalação exclusiva de interesse restrito